Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, coisa boa, vai, vai, só me canta, vem. Não tô ligando, nem me importando, com quem cê fala ou quem tá andando, se está sorrindo ou se está chorando, eu tô vivendo, me envolvendo, que são dez dias pra eu estar sofrendo, quem é você pra achar que eu tô morrendo, que eu tô bem, só que não, só na voz que é só me canta, vai, diz. E já faz dez dias que eu não paro de chorar, já faz dez dias que eu tô na porta de um bar, já faz dez dias que eu não sei o que é dormir, já faz dez dias sem você aqui. Já faz dez dias que eu não paro de chorar, já faz dez dias que eu tô na porta de um bar, já faz dez dias... Agora todo mundo com a mãozinha lá em cima Basta a mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima A mãozinha lá em cima, um lado pro outro Vai, 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 vai E solta a voz, e solta a voz, vai Muito lindo Lindo, lindo, lindo Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar